E foi realizada na manhã desta quarta-feira em Governador Valadares uma coletiva de imprensa com a presença do secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baquerete. Entre os assuntos abordados estão as obras do Hospital Regional e qual tipo de atendimento será referência na unidade de saúde. Entre os assuntos abordados estão as obras do novo Hospital Regional localizado na BR-116. Segundo o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baquerete a unidade de saúde terá atendimentos voltados para ortopedia e trauma além da criação de mais de 200 leitos e 9 salas de cirurgia. É um hospital de referência em ortopedia e trauma. Ele vai ser o cerne do hospital, lembrando que é um hospital com 9 novas salas cirúrgicas 40 novos leitos de CTI, com mais de 200 leitos e também um hospital com um centro de imagem moderno. Nós teremos aí os melhores equipamentos. A compra dos equipamentos hospitalares deve começar em janeiro do próximo ano. E a gente precisa definir a base desse hospital para a gente começar em janeiro já a comprar esses equipamentos para que quando o hospital estiver pronto, todos os equipamentos já estejam lá. Então isso é a base desse hospital. O prazo aí nosso de cerca de dois anos ele seja entregue. Então trouxemos aqui o que foi discutido no território, com os municípios aqui da região para que a gente consiga, com a abertura desse hospital, sanar as deficiências assistenciais. Esse hospital veio então para somar a uma rede já estabelecida. O prefeito André Merlo disse que o novo hospital vai ajudar bastante o atendimento. A expectativa é que as obras retornem ainda este ano. A expectativa nossa está sendo cumprida. que é um novo hospital na região, com carácter regional, e a gente ficar com o nosso municipal trabalhando também, talvez sendo referência na maternidade. A gente está discutindo exatamente isso, o que vai para o novo hospital, o que vai ficar no hospital municipal para atender melhor os nossos munícipes. E isso é muito importante. Então, início das obras esse ano ainda e operação em dois anos no máximo. Então isso vai ser muito bom para a nossa região, para os nossos, não no município só de Valadar, mas para todo o leste de Minas. Para Caroline Sangali, secretária municipal de saúde, atender com qualidade os cidadãos é algo imprescindível. Vai ser muito importante, nós temos vazios assistenciais. O que é isso? É onde a gente não está conseguindo suprir a demanda. E essa comunicação, essa articulação junto ao Estado é extremamente importante para que a gente consiga atender com qualidade os nossos cidadãos. Então, é extremamente importante essa discussão, a gente definir o perfil assistencial, o que vai para lá. Lógico, como o doutor Fábio falou, não necessariamente o que for definido agora vai ser o mesmo que vai para lá. Pode ser que tenha algumas mudanças, mas esse início de conversa é extremamente importante para a gente atender melhor o cidadão. Ainda durante a coletiva, o secretário também falou sobre a Covid-19 e a situação das vacinas. Isso nos preocupa porque o governo federal fez uma compra menor do que a necessidade. A gente não vê um movimento de novas compras. Por exemplo, a gente defende a vacinação acima de seis meses de todo o público de criança. E foi considerado apenas um público com comorbidades. O governador Valadares vem vacinando muito bem, vem acompanhando os dados, tanto a vacinação adulta, o primeiro reforço, o segundo reforço, e a infantil. Mas a gente não pode ficar aguardando, ter o paciente, ter a criança e não ter a vacina. Então, a gente vem insistindo. Ontem, segunda-feira, fiz uma reunião com os outros secretários de saúde, com os vice-presidentes, eu sou vice-presidente do Sudeste, e nossa discussão é dentro do Ministério da Saúde, da transição, definir logo a compra de mais vacinas para que a gente consiga fazer novos reforços a partir do ano que vem de todo o público e garantir a vacinação das crianças. Porque vamos lembrar que a vacinação infantil já é, são três doses acima de seis meses. E a gente não tem garantido aí nem duas doses, nem uma dose para esse público. Então, nos preocupa e a gente vem agindo de forma contundente em relação a novas compras de vacinas.